Oi gente, tudo bem? Boa noite. Tô vindo aqui pra gravar mais um vídeo, gente. Mais uma vez aqui na tábua de passar. Meu esposo disse que só grava aqui já. É o cantinho certo já, é bom pra conversar. Esse lugarzinho aqui de passar roupa. Tem a minha cozinha pra arrumar ali ainda. A gente lavei hoje os armários, limpei lá os armários. A parte que eu guardo minhas vasilhas práticas. Ainda tô com a mesa cheia de louça pra guardar ali dentro. Pra conversar um pouquinho com você. Desculpa a ausência do jogo. E aí, gente, é que eu tô sem... Não tô podendo gravar durante o dia. Nem a noite eu tô gravando. Tô gravando hoje só, Deus sabe. Muito barulho na rua que eu moro. Meus vizinhos aí de frente sempre tá com som alto ligado. Muito barulho. Não consigo gravar e sair escutando bastante música. Aí sai música no juízo e fica ruim pra gravar. Eu tô... Não tá dando pra gravar mesmo. Não tá essa hora. Porque nós que foram pra igreja agora à noite, aí... O culto na igreja deles aí não ligaram o som agora à noite, não. Mas quando chegar daqui a pouco eles ligam. Tá horrível pra gravar. Somos cristãs. A gente... Somos cristãs. A gente escuta louvor, estudia. A gente tem... Tem os nossos horários, né? Tudo tem limite, né, gente? Mas... Aqui o pessoal não tem limite não de barulho, não. É muito barulho nessa rua que eu moro aqui. Tinha até gravado um vlog também. Mas só que não conseguiu ir ao ar esse vídeo. Não achei. A parte que eu gravei no meu celular, não achei. Mas não postei. A parte do meu esposo, gravei no celular dele e no meu. O celular dele tem mais capacidade do que o meu. O jogo dele não deu. Aí eu terminei o vídeo no meu. Um vlog. Tinha gravado as compras de mercado do mês também, mas... Esse vídeo foi perdido. Perdi a minha parte que eu gravei no meu celular, não achei. Pra colocar no computador e... E editar o vídeo. Só a parte que tava no celular dele ele editou. Mas não vai ficar legal. Só uma parte só. Tem que ser o finalzinho do vídeo que tava no meu celular. Ele gravou uma... Ele fez uma softbox também, gente. Caseira. E eu vou mostrar pra vocês também. Ele gravou o vídeo. Só que também o vídeo ele não conseguiu achar. Deu problema no vídeo que ele gravou. Ensinando como é que faz um softbox caseiro. É muito bom. Tá pronta ela ali, mas ele queria mostrar. Ele ia gravando, mostrando como é que faz, né? Tô passando algumas roupas aqui. Porque tem muita roupa a passar. Tem dias, tem semanas que eu acumulo bastante. E vocês sabem. Gosto sempre de tá passando minhas roupas. Isso aí já vem costume já de... Dez de tempo da minha... Dez de quando eu morava com a minha mãe já. A roupa dela também, ela sempre tá passando. E eu só gosto... Minha avó não, que minha avó nem passa. Pessoal do interior não passa roupa nenhuma. Super, por favor. Gente, ele vai mostrando. Vou mostrar pra vocês depois a softbox como ficou. Tô assistindo aqui a Lady Brass. Que eu gravei e apresentei ela no canal, gente. Apresentei o canal dela. Tô assistindo aí a tag 7 coisas. Ela tá gravando. Ela gravou aí. O vídeo dela saiu hoje. Aí eu só gosto de guardar minhas roupas passadinhas. Arrumar o guarda-roupa tudinho. Ele vai mostrar como é que ele fez um inseticida caseiro, gente. Eu gosto de baixar minhas roupas passadinhas. Guardar o guarda-roupa tudinho arrumadinho, passadinho. Pra não sair que as roupas amarrotadas nem tá passando na hora. Só é de sair que tem uma passadinha na hora. Obrigado mesmo pelo talento de vocês aí. Os vídeos que eu tô postando mais é quando dá. Os vídeos, até os vídeos de caixa. Eu gravei e tá saindo com barulho. Muito barulho. Ficou. Não achei legal não, porque ficou muito barulho. Já saiu hoje já o outro vídeo do gente da caixa da 4 extrações. Eu coloquei aí. Subiu já. Já tá aí. Já saiu já o vídeo. Eu passei na metade das roupas. Tinha muita roupa. O William viajou, gente. Ele não tá em casa. Viajou domingo à tarde. Só chega sábado, né? Eu acho que sábado ou domingo ele chega. Ele foi jogar com o time. Primeira vez que ele viaja só, sem a família. Sem ninguém da família. Foi com o time de futebol. O time de futebol ferroaviário aqui do bairro. O bairro não. Foi jogar com o pessoal e responsabilidade. A gente já conheceu o pessoal tudinho que foi. Minha esposa, a gente tá sempre ligando pra ele. Ele foi jogar em outra cidade aqui no estado de Pernambuco. Itaquitinga, né? O nome do lugar é Itaquitinga, aqui em Pernambuco. Por que distante daqui? É um torneio. Há um torneio que foi jogar. Foi um torneio lá. Aí ele tá lá no alojamento lá com o pessoal. Levou um monte de mala. Foi passar esses dias lá. Ele volta de férias da escola, né? Aí a gente depositou a confiança nele pra ele ir tudinho e acreditando no sonho dele, né? Que a gente tem que acreditar, né, gente? O sonho dele é ser jogador de futebol profissional, como eu já falei em outros vídeos. Aí ele... A gente tem que acreditar nele. Aí estamos dando essa força aí a ele. Como ele diz, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos, ele fala. Estou assistindo, gente, a Vivi Carmo agora. Eu fico aqui fazendo minhas coisas e assistindo os vídeos de vocês, todas as minhas amigas. Estou devendo gravar a tag ainda, que a Ivani me taguiou. Ela tá com a parceria com a Simone Lins, né? Que fizeram essa tag, criaram essa tag. Beijão pra elas, lindas. Amo vocês. Vou responder, a Vivi Carmo. Dá um tempinho aí, deixa o barulho aqui pegar meus vizinhos quando fugirem de casa, pra vir ligar o som. A gente, o barulho aqui fica muito alto mesmo. A gente mora aqui no primeiro andar, se mandado meus pais e a casa deles são embaixo. Menino, eles aumentam no último volume. Não sei nem o que acontece, não. Às vezes vão até meia-noite com esse som ligado bem alto. É louvores, tudo bem. A gente também gosta, tudo bem. Mas tudo tem limite, nem tem horário, né, pras coisas. Dá pra enlouquecer. Dá pra gravar uma tag, não dá pra gravar uma resenha, não dá pra gravar nada. A casa da gente é pequena, aí o barulho fica todo aqui, pô. Vou mostrar um pouquinho esse vídeo aqui da Vivi. Beijo, Vivi. Tão dizendo, ele já viajou, vai chegar sábado ou domingo. Contando cheio, de novidade vai vir. Desportado terminando de fazer a sua futebox ali. Quando eu vou arrumar a cozinha. Hoje eu fiz uma, teve uma trabalheira, eu fiz hoje. Fui arrumando essa cozinha, o armário da cozinha, a parte só que eu guardo minhas varilhas de plástico. E passei pano na sala, lavei dois tapetes. Mas também quando eu subir, depois que lavei esses tapetes, não andou nas minhas costas, que deve estar até aí, né. Eu terminei de passar as roupas aqui, amanhã tá aqui em casa, viu gente. Uma iluminação da sua futebox, ó. Será que dá pra ver o resultado? Tá mais claro agora, não tá? Terminei de passar a metade da roupa só. Tem uma bocada ainda na cama, amanhã tá aí. Deu as caras, o interior. Só vi viajando. Tá ele com a cheira viajante. É o que tem, é o que tem. Fazer dinheiro, pô. Como eu disse, gente, lavei dois tapetes hoje e subi, tô com a dor aqui nas costas, menina. E não tomei nada até agora. Eu vou guardar essa roupa ali dentro. Até pouco eu volto a mostrar pra vocês como eu fiz a softbox. Como eu fiz não, como meu esposo fez. Na bagunça da cozinha. Tô vendo a Giza agora, o vídeo da Giza. Gente, isso aqui é tudo que eu tenho que guardar dentro desse armário aqui, que eu vou mostrar pra vocês que arrumei hoje. E um produtinho que o meu esposo aprendeu a fazer aí no YouTube. Mais uma dica dele. Ele viu uma dica dele não, dica dos outros, ele disse. Queria que ele falasse aí como é que ele fez. Vou limpar o fogão, deixar a cozinha arrumada, que amanhã é dia de trabalho, ele tá em casa só. Como eu disse, o Elidinha viajou. Só volta no domingo. O meu fogão tá só a graça, viu? Feito aí que é preto, né? Vou dar uma olhadinha na cozinha, guardar esses pratos aqui, vou botar aqui no armário. Vou organizar aqui dentro. Muito feliz que a Giza falou do meu canal no vídeo dela hoje. Estava vendo ela, falou do meu vídeo, gostei muito. Obrigado, Giza. Beijão. Gosto de ver meu fogão arrumadinho, fechadinho. Essa cafeteira dá de um problema. Foi aquela cafeteira que eu gravei no vídeo. No vídeo que eu ganhei do brinde da 4 estações. Ela está derramando água. Se for do produto, é simples, é fácil de fazer. Até aqui em cima o produto aqui, ó. Deixei aqui hoje, não tava limpando. É pra formiga, né? Formiga, é. Vou levar mais doce aqui. Levei tudo dentro do armário, que já tava... Fazia tempo que não tinha limpado também ali. Tava muito balançado. É vinagre do branco. Ele faz um produto que ele fez com vinagre do branco, detergente de louça, né? É. E água. E água. Principalmente. A quantidade é a mesma de cada um. Pega aqui em cima pra eu colocar no armário aqui. Deixa eu subir agora, não. Deixa eu estar em cima. Não tem demorar a gravar vídeo, gente. Os vlogs é porque tem muito barulho aqui. Não dá pra gravar. Muito barulho na rua que eu morro. Não tá dando pra eu gravar. Só quando os vizinhos fogem de casa. Aí eu só vou mostrar a softbox, como ele vai ensinar em outro vídeo aí. Se ele conseguir achar o outro vídeo que ele gravou. Eu achei, ó. Aí ele disse que achou o vídeo. Aí o vídeo vai explicando como é que ele fez a softbox caseira. Beijão pra todas as meninas aí. Pra quem pediu também que foi a Mulher Dedicada, o canal da Mulher Dedicada. Não sei o nome dela. Coloca aí embaixo nos comentários, viu, amiga? Coloca aí embaixo nos comentários aí do vídeo como é o seu nome. O canal dela é Mulher Dedicada, gente. Próximo é um vídeo. Eu tô apresentando o canal dela também. Mulher Dedicada. Um beijão pra ela que pediu aí. Cressinha Martins também. Pediu beijo. E um beijo pra filha dela também, Kawane. Beijo, Kawane. E beijo, Cressinha Martins. Tá sempre aqui no canal comentando aqui embaixo. Tá sempre bem carinhosa nos comentários. Obrigado mesmo pelo carinho em vocês. Gostaria de novo, hein? Não. Arrumando aqui a baguncinha à noite, gente. Já terminei de passar aqui com os roupas que eu tava ali passando. Amanhã tá aqui em casa batendo papinho com a gente também. E o armário é pequeno, essa parte que eu vou arrumar aqui. pra caber as coisas aqui. É dificuldade mesmo, mas dou um jeitinho pra caber tudo. Tem que usar mais nessa parte aí. Também pra gravar alguma coisa pra vocês, né? Deixa vocês sem vídeo. Vou terminar aqui a outra pra enxugar as outras e eu volto pra manchar pra vocês aí. como é que eu tô arrumando aqui meu armário. Pra o vidro não ficar muito longo. Gente, eu vou colocar essas coisas aqui dessa bagunça aqui da mesa. Aqui, essas minhas vasilhas aqui. Dentro desse armário que eu limpei hoje. Passou o dia limpando esse armário hoje aqui. Tava bastante sujo ele já, gente. Aí ele fez esse inseticida aqui, gente, caseiro. Ele botou dentro desse vidrinho aqui. E foi... Como eu tinha falado, foi o quê? Vinagre branco. Detergente de pratos e... Água. Pode ser qualquer detergente? Pode ser. Qualquer detergente de pratos. Vinagre completa com água. Ele colocou aqui e a gente coloca nos cantinhos do armário. Pra evitar formigas. Essas aqui eu já guardei aqui. Já sequei essas vasilhas. Bota assim nessa vasilha aqui, gente. Essas menorzinhas. Coloco aqui nessa vasilha aqui. Coloco nesse cantinho. Aí coloco as outras vasilhas. Sego tudo. Vou secar aqui. Vou colocar essas minhas vasilhas de vidro aqui. Eu deixo aqui nesse lado. E as minhas menores, outras maiores que eu tenho. Eu seco elas. Porque eu lavei tudo de hoje. Passei de lavando essas vasilhas hoje. Eu tenho essas coisas aqui de que é de boleira. Aí eu pego essa... Eu boto aqui dentro dessa. Pra não ficar as vasilhas soltas. Porque aqui não tem aqueles armários que tem a gaveta... Os gavetões. Que eu tô querendo fazer aí debaixo da pia. De palito também. Com a armadeira de palito que a gente vai fazer. Umas gavetas pra colocar aí na pia. Aí eu coloco essas tampas assim maiores aqui dentro. Pra ficar ali dentro do armário. Porque economiza o espaço. O que é da zona de casa? Tem tantas vasilhas práticas, hein? Tanta baguncinha. Tem que jogar um bocado de coisa também daqui. Ainda tem roupa no varal, já que eu lavei. Eu não sei por muito. Eu não tenho muito sol. Os tapetes pra secar amanhã. Se quiser sol. A iluminação tá sendo com a softbox, viu gente? Veja a diferença do vídeo. Tá ficando melhor do que o antes. O vídeo de antes. Não tô comprando mais essas vasilhas práticas porque já não tem mais espaço pra tá guardando aqui. Meu armário é pequeno. Não tem muitas divisórias. Meus vizinhos do barulho já chegaram. Já tô querendo logo finalizar o vídeo pra... O barulho já começou. O barulho já chegou. O barulho já chegou. Vou terminar de secar aqui. Gente, eu volto pra mostrar como ficou ali dentro do meu armário. Olha a iluminação com a softbox. Faz uma diferença. Faz uma diferença aí tanto nos vídeos. Vou terminar de secar aqui. E eu já vou finalizar o vídeo já mostrando finalizar o vídeo pra não ficar muito longo, não pegar barulho de som, de música. Aí eu volto mostrando como foi a softbox. A softbox. Gente, ficou assim, arrumado. Do jeito que dá é assim. Eu pego esses porta-tortas, assim, a tampa, coloco minhas vasilhas maiores dentro, as tampas, pra economizar meu espaço. Esse é o espaço que eu coloco minhas vasilhas de prático e algumas tigelas de vidro. O espaço que eu tenho é esse. Já arrumei aqui a pia. Falta só guardar essa louça aqui. Já tá tudo arrumadinho. Fogão também, limpo. A mesa já tá arrumada. Tudo básico já. Cozinha simples, como vocês já têm visto nos vídeos. Tá tudo arrumadinho aqui. Eu vou mostrar a softbox. Olha, gente, eu vou mostrar aqui como é que fica ela ligada. Esse aqui é o fio improvisado que ele colocou também. Tem esse botãozinho aqui. Liga e desliga, né? É. Eu vou colocar aqui e ligar pra vocês verem como fica a iluminação. Tá tudo improvisado aí, né? Tá improvisado esse fio ainda. Ele não tinha. Ele colocou aí, só emendando aí pra ver como é que fica. Tem que deixar ela fixa, num lugar em pé, fazer um suporte. Não foi feito ainda. Olha aí como fica a iluminação. É bem diferente no vídeo, né? Dá uma claridade bastante nos vídeos. Só pode apontar, espera aí. Gente, é ver a iluminação como ficou. Ele vai ligar aí pra ver como é que vocês vêem a diferença que vem mostrando aqui. Beijão a todas as meninas aí que estão sempre me acompanhando, viu gente? Obrigado pelo carinho de todas. Vou mostrar amanhã depois que ela tá aqui, mas nunca ela apareceu nos vídeos. Olha a iluminação, gente, da softbox como tá. E a diferença tá apagando. Vejam a diferença. Ela apagada. Ela acesa agora. Ficou diferente? Inventem aí em casa também vocês. Eu acho que no final desse vídeo eu vou colocar o vídeo mostrando como é que ele tava fazendo essa softbox. Depois desse vídeo aí eu coloco como ficou, como ele gravou o vídeo dele. Dá um suportezinho pra deixar ela no local. Ele ainda vai fazer um suportezinho pra deixar ela no local certinho, né? Tá tudo improvisado ainda. Só pra gente gravar algumas coisas ainda. E foi isso aí, viu gente? Mostra amanhã aí, Júnior. Dá um focozinho aí, manhã. No foco... No foco... Olha aqui. Show, gente. Showzinho pra vocês, hein? Dá um beijão. Fica com Deus. Todo de vocês aí. Foi isso aí, viu gente? Mais um vídeo aqui. Mais um pouquinho da minha noite comigo aí passando roupa, conversando muito também. Mostrando a softbox e a limpezinha do meu armário aí. Bem simples. Tudo bem simples aqui em casa. Como vocês já me conhecem e vocês gostam dos vídeos assim mesmo. Obrigada pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Volto em breve também com mais vídeo, viu gente? Se der. Tchau. Beijo. Tchau. Não tenho tchau de William hoje. Tchau. Mas tenho do pai dele. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.